Há mais de 20 anos o mesmo endereço, eu tô falando de Senza Móveis no coração da Avenida Europa. Cada peça linda pra decorar sua casa cheia de estilo, inclusive precisa de sofá. Com entrega imediata, você vai encontrar aqui um exemplo, é esse aqui ó, conjunto 2 e 3 lugares. Amofadas soltas, linho misto, mas consulte o estoque, tá? 10 vezes de 420. Sofá de couro legítimo, tem aqui também. 3 lugares, 10 de 399. Também consulte o estoque e venha aproveitar, tá gente? Gente, sofá em L, esse sofá é um escândalo em tecido de 27.150, você leva por 10 vezes de 1.999. O que é bacana é que esse sofá é muito versátil, ele muda a configuração, ele pode ficar um sofá de 2, 3 lugares, você pode deixar ele muito maior, pode colocar o puff no meio também, que vai dar um outro ambiente. Então aproveite. Poltronas é sucesso, são mais de 30 modelos pra você aproveitar aqui. Esse que você tá vendo, inclusive, olha o design que você encontra. E aí tem aquelas com mobilidade manual, elétrica, giratória, variedade aqui. Avenida Europa 602, tem o WhatsApp tá na tela e tem QR Code também. Aqui é Senza Móveis pra você.